E agora a gente fala um pouquinho sobre o efeito polpa-terra, polpa-florestas, resultado dos ganhos de produtividade da produção rural. O José Eustáquio já está aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque desde a década de 70 até os dias de hoje, 775 milhões de hectares de vegetação ou equivalente a 12 vezes o tamanho da França é o ganho de eficiência do agro-brasileiro. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. O prazer é todo meu, Iaeli, e espero que eu possa responder aos questionamentos e instruir ao público questões sobre a questão da tecnologia e produtividade. Com certeza, José, tenho certeza que você vai conseguir trazer essas informações para a gente aqui. E eu queria começar justamente explicando como é feito esse cálculo do efeito polpa-florestas, como é que a gente chegou a esse número de 775 milhões de hectares de vegetação poupados? É o seguinte, Iaeli, no ano de 2017, eu escrevi um livro que chamava Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade, juntamente com o professor Albert Fischler, da Universidade de Colômbia. Posteriormente, em 2020, a Universidade de Colômbia traduziu esse manuscrito e publicou também nos Estados Unidos, na língua inglesa. E dentro dele, a gente havia feito esse cálculo de 775 milhões de hectares poupados pelo Brasil desde a década de 70 até os dias mais recentes. O que esse indicador mensura? Basicamente, a gente tem que entender o seguinte, ao longo do tempo, a gente tem a evolução tecnológica. Se a tecnologia não evoluir, quanto é que eu preciso de produzir a quantidade atual, quanto é que eu precisaria de expandir a área na produção? Basicamente, é esse o exercício que a gente faz. Se a tecnologia não evoluir, quanto que eu preciso de aumentar de área para produzir a mesma quantidade que eu estou produzindo hoje? Então, a gente chegou nesse número. Agora, o que a gente tem que entender é que, ao longo desse tempo, nós temos inovações tecnológicas. A tropicalização dos cultivos, a fixação biológica de nitrogênio, a integração produtiva, técnicas novas de manejo e produção, a engenharia genética, dentre outras tecnologias. E essas tecnologias fazem com que a gente produza mais numa mesma unidade de terra. Ou seja, a gente poupa desmatamento ou poupa área de floresta. Então, nesse sentido, a inovação tecnológica contribui com a sustentabilidade ambiental. E esse número que você mencionou, de 12 Franças, no território nacional, é basicamente 91% do território brasileiro. Ou seja, a inovação tecnológica vem crescendo muito. Isso não é específico de um agricultor grande para um agricultor pequeno. A gente tem a inovação tecnológica em todos os segmentos da agricultura. Perfeito, José. É muito interessante a gente ver esse aumento de eficiência, porque realmente a gente precisa continuar tendo essa eficiência para produzir mais e alimentar o mundo e garantir segurança alimentar para as pessoas. E eu queria, inclusive, que você falasse sobre essa eficiência em comparativo com outros países do mundo. Nós temos um ganho de eficiência e de produtividade muito superior à média mundial, não é, José? Correto, viu, Iaé? No ano passado, nós lançamos no IPEA uma nota técnica, fazendo um comparativo internacional. E nós pegamos o período de 1990 para cá. Por que esse período? Que é o período, na década de 90, onde nós tivemos a abertura comercial, a abertura financeira. E você tem uma mudança da estratégia do governo em relação aos subsídios e financiamento do setor agropecuário. O que a gente verifica é que a produção agropecuária tem um crescimento exponencial a partir da década de 90. E quando a gente compara o Brasil com a França, Alemanha, Estados Unidos, Índia, entre outros países, nós também tivemos o melhor desempenho em termos de efeito polpa-florestas. Então, o Brasil é muito criticado, mas quando, na verdade, ele deve ser um exemplo na questão de sustentabilidade. Com certeza, José. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse rapidamente sobre uma outra coisa importante, que é a questão de a gente produzir o dobro com as emissões de gases, o dobro do que a gente emite de gases de efeito estuva, que também é uma questão climática importante, não é mesmo? É o seguinte, o dado, Oiaé, é que a produtividade total dos fatores na agricultura cresceu a uma taxa de 3,1% de 1990 até 2021, enquanto que a taxa de crescimento das emissões de CO2 na atmosfera ficou muito abaixo, ou seja, 1,37% nesse mesmo período. Isso é indício de que nós estamos crescendo a produção cada vez mais emitindo menos gases poluentes na atmosfera. Ou seja, é falso aquelas afirmativas que falam que a pecuária está emitindo muito CO2 na atmosfera e que não existe a questão da sustentabilidade. Eu acho que o Brasil continua como uma referência e esses indicadores mostram isso. Com certeza. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer entender um pouquinho sobre esse nosso efeito poupa-florestas. Obrigada. E aí, Elia, eu só gostaria de falar o seguinte, no dia 19 agora, do mês de setembro, nós iremos fazer um seminário no IPEA sobre a questão da produtividade. Fica aí o convite a todos. Ótimo, um ótimo convite, então, né, dia 19 de setembro. Muito obrigada mais uma vez, José. Planeta Campo. Patrocínio UPL. Reimaginando a sustentabilidade. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Apoio. Apoio.